Oi, oi minhas amoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a nossa segunda receitinha maravilhosa. Hoje é dia de cuidar da beleza, da saúde, né? Cabelos, pele, a nossa saúde agradece, né, amores? Então, como é que tá esse colesterol aí? Então, vou te ensinar uma receitinha aqui que eu sempre faço, ela é muito boa pra manter o teu colesterol sempre limpinho, tá? Pra não ficar, claro, que a gente tem que evitar, né, o excesso de óleo, não usar muito óleo. Nós, ah, Elisa, eu não uso mais óleo, não consumo óleo, gente, nosso corpo precisa de óleo. Só que óleos ou azeite de boa qualidade, as nossas articulações, joelhos, né, principalmente as articulações, que é onde fica nossas juntas. Então, precisa de óleo justamente pra isso. Então, eu não posso tirar o óleo totalmente da minha refeição, da minha vida. Então, uma das técnicas que eu uso pra manter o meu colesterol sempre limpinho, aquele, né, que o nosso corpo, ele precisa ter o colesterol, mas o colesterol bom, né, gente? HDL, o LDL é um colesterol ruim. Eu já falo em vídeos que eu tenho aqui no canal. Então, vou te ensinar hoje, tá? Mas antes disso, eu quero te fazer um convite especial. Depois que você assistir esse vídeo, depois que você já deu aquele joinha, comentou aqui pra Elis, eu te convido a conhecer as minhas redes sociais, né? Lá no meu Facebook, eu tenho a nossa página agora, que nós estamos postando diretamente vídeos novos, né? Todos os dias tem vídeos pra vocês, assim como aqui. Também no meu Instagram e no Twitter, gente, vocês sempre me encontram. É só escrever Elisão de Levaristo, tá? E YouTube, e vocês me encontram rapidinho. Mas, lembrando que a Elis tá sempre aqui presente com vocês. Então, vamos lá, meus amores, com a nossa dica maravilhosa. Já meteu o dedo no like? Já compartilhou? Tá bom, então. Vamos lá com a nossa dica maravilhosa. Mas se você vacilou, como é aquele pastel de feira no desejo grande que teve? Você já sofreu de colesterol elevado. Então, vamos limpar esse colesterol. Essa receitinha eu faço, gente, ela é maravilhosa, tá? Em três dias apenas que você usa isso aqui. Tem que ser em jejum, tá bom? É super natural. A única coisa que você vai fazer aqui é usar frutas. Frutas, frutas, frutas. E a única... Frutas, não. Fruta, né? A única fruta que você vai usar é o abacate e limão, tá bom? Só isso. Durante três dias de jejum de manhã, uma hora antes do café da manhã. Gente, limpa rapidinho o colesterol. Tá? Eu amo isso aqui. É muito bom, muito natural. Então, um abacate desse dá pra usar em dois dias. É um abacate pequeno, como você vê. Vou colocar ele aqui na palma da minha mão, ó. Um abacatinho pequeno. Esse abacate eu vou dividir no meio. Então, vou usar ele durante duas manhãs, tá? A mesma coisa o limão. O limão vai dar pra duas manhãs, tá? É a metade desse limão. Então, vou preparar aqui e mostrar pra vocês. Sendo que você pode preparar essa receitinha de três a quatro dias no máximo. Dá uma pássaro, tá? Pode deixar quietinho. Porque é só pra limpar aquele colesterol, né? E, ah, exagerei e tal. Então, tem aquele paláxio colesterol pra não dar colesterol alterado. Então, cuidar da nossa alimentação. Já deu um like pra eles? Tá bom, então? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá agora ao preparo. Então, amores, aqui já está, ó. O abacate, como você viu. Coloquei apenas meio abacate pequeno. Já cortei ali em cubinhos e agora eu vou colocar a metade de um limão. Nada de usar farinha, açúcar. Gente, se é pra limpar o colesterol, é tipo um remédio natural isso aqui, tá? Então, nada de colocar leite, farinha, açúcar, nada disso. É só o limão mesmo e o abacatinho aqui, ó. Tá? Acredito, mais 50 gramas de abacate, tá bom? E agora vamos comer. E é só isso, amores. É dessa forma que tu vai limpar o teu colesterol, né? Numa receitinha deliciosa dessa pela manhã. Hum! Mas, gente, não é ruim. É gostosinho, tá? É maravilhoso. Então, quando comer, come saboreando. Como se tu tivesse, ah, eu tô limpando o meu colesterol sem, né? Tá me sacrificando o meu corpo com remédios, com consultas. Se sabe que o teu colesterol altera, então cuida desse colesterol. Mantenha esse colesterol limpo. Não alterado, tá bom? Isso não é uma consulta médica. É apenas as minhas experiências que passo aqui pra vocês. Pra ajudar a vocês, tá bom? Manter uma boa alimentação e o corpo saudável. Não deixe de consultar um especialista da área. Um médico de nutrição. Que é um super indicado nessa área, né? De alimentação. Tá bom, amores? Então, fiquem com Deus. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.